Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A gente não fala sério, todos, todos tem poder Só nós temos Rogério Obrigado, filho, Rogério Obrigado, filho, Rogério O nome do Corumbi, agradeço a vocês Agradecer a vocês, tentadores, o dia eu curte ver O nome do Inespecibe, mas esse foi o mais belo Foi em cima de quem mesmo, que o mundo tem o sentença Obrigado, filho, Rogério Obrigado, filho, Rogério Obrigado, filho, Rogério